Moradores estão recebendo mensagens com a promessa de um auxílio natalino. Só que a notícia falsa é, na verdade, um golpe e tem feito vítimas por todo o Brasil. A promessa de dinheiro extra no Natal chega pelo celular. 125 reais destinados a pessoas de baixa renda. As mensagens circulam entre moradores de várias cidades do país. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, a notícia falsa viralizou. O texto que circula nas redes sociais é, na verdade, uma armadilha. Para ter acesso ao benefício supostamente concedido pela prefeitura, bastaria clicar em um link e fazer um cadastro. O problema é que essas informações vão parar nas mãos de golpistas, que usam os dados pessoais das vítimas para cometer crimes. Assim como outras prefeituras, a de Betim também emitiu um alerta sobre a fraude, que já fez vítimas no interior de Minas e de São Paulo. Na cidade, até quem não caiu no golpe se revoltou. Na situação que o país encontra, é uma opção tentadora. A pessoa não vai pensar duas vezes, ela vai clicar. A administração municipal esclareceu que usa apenas os canais oficiais para se comunicar com a população. O entendimento que se tem é que essas mensagens em redes sociais, elas têm que ser combatidas rapidamente também pelas redes sociais. Então, a prefeitura usou o WhatsApp, que foi o canal que eles utilizaram para fazer essa difusão, colocou no site oficial, pediu ajuda da imprensa para poder fazer essa divulgação. Enfim, fez uma cadeia de união aí para chegar às pessoas, que era uma farsa.